Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe seu like, porque hoje nós vamos falar sobre um caso bizarro e bem, bem, bem pesado. Só por isso eu tentei trazer o máximo de conteúdo possível. Já deixa o seu like, maratona os vídeos do canal, depois que você terminar de assistir esse vídeo. E também as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha e me seguirem por lá também. E é isso, espero que vocês gostem. Jeffrey Lionel Demer nasceu em Malwake, em Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960. Ele era filho de Lionel e Joyce Demer. A sua família, por parte de pai, tinha ascendência alemã e galesa, enquanto a sua mãe era ascendente de noruegueses e irlandeses. Quando ele ainda era criança, os seus pais se mudaram com ele pra Beth, Ohio, onde lá ele estudou na River High School. E lá nessa escola ele jogava tênis e tocava clarinete. Já desde criança ele tinha um relacionamento complicado com os seus pais, porque os seus pais eram bem ausentes na vida dele. Inclusive sua mãe, quando ela ficou grávida dele, ela teve depressão pós-parto e ela ficou uma pessoa depressiva dependente de remédios. Mesmo com isso, Demer inicialmente ele foi considerado uma criança feliz, uma criança até então que era uma criança normal. Mas tudo mudou no psicológico de Demer quando ele tinha 4 anos, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia. E o próprio Demer falou que aquele momento da cirurgia mudou muito na vida dele, porque ele ficou simplesmente indignado de pessoas pegarem, abrirem o seu corpo e mexerem em seu corpo, em seus órgãos, enquanto ele estava desacordado. Conforme ele ia crescendo, o casamento dos seus pais ia de mal a pior, a sua mãe ainda enfrentando os problemas com depressão. Demer, ele acabou se tornando uma criança muito solitária dentro da casa dele. Isso porque os seus pais, eles não davam atenção. O seu pai, ele estava sempre muito ocupado com o trabalho, com as suas conquistas acadêmicas. E a sua mãe sempre dando atenção mais para o seu irmão, deixando o Demer de lado. E isso fez com que ele se tornasse uma criança introvertida. Ele era uma criança calada, ele não falava nada, ele não exponhava nada da vida dele. Inclusive, ele não tinha nenhum tipo de abertura, de relacionamento com os seus pais. Em 1970, aos 10 anos, ele perguntou para o seu pai, o Lionel, o que aconteceria se ossos de galinha que ele estava comendo no jantar fossem banhados em alvejante. O Lionel, acreditando que isso era apenas uma curiosidade normal de uma criança, demonstrou como usar alvejante e outros produtos químicos para preservar com segurança ossos de animais. Já no colégio, os amigos de Demer chamavam ele como uma pessoa muito estranha e, de certa forma, bizarra. Isso porque ele tinha atitudes muito esquisitas, ele tinha umas brincadeiras muito estranhas. Ele não tinha muitos amigos, então ele fazia de tudo para que ele pudesse chamar a atenção dos poucos amigos que ele tinha e para ele poder ser assento nos grupos. Então, ele tinha brincadeiras bizarras e, em alguns momentos, ele ia fingir que estava tendo um ataque pilético e os próprios amigos deles, amigos, achavam aquilo bem engraçado e incentivavam ele a fazer mais brincadeiras constrangedoras e ele se submetia a esse tipo de brincadeira para ele ser aceito naquele meio social e para que ele pudesse ter colegas na escola. Com 15 anos, Demer começou a desenvolver o seu problema com o alcoolismo. Ele começou a beber muito álcool e a sua família começou a perceber isso. E, de acordo com o Demer, foi nessa mesma época também que ele começou a fantasiar com mais frequência os seus fetiches estranhos sexuais de submissão e tortura e todas essas coisas malucas que eu vou falar nos casos mais para frente. E também, Demer, ele tinha uma mania bizarra de pegar animais mortos na estrada, levar para um lugar na casa dele e fazer, tipo, uma cirurgia, ficar observando os animais, os órgãos, dessecando os animais. E ele construiu um cemitério para esses animais nos fundos da casa dele. Então, assim, ele tinha essa mania bizarra, era tipo um roubo, era uma coisa que ele gostava muito de fazer. E ele começou a fazer isso já com 15 anos. O cara, ele tinha um cemitério particular nos fundos da casa dele. Pensa o quão bizarro era esse cara. Quando o Jeffrey chegou na puberdade, ele se descobriu gay. Algo que ele não contou para os seus pais. No começo da sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto da idade próxima dele, mas não fizeram sexo. Mais tarde, o Demer, ele confessou que começou a fantasiar sobre exercer completo controle sobre o parceiro e fantasias com dissecação nessa época, quando ele começou esse relacionamento. Em 1977, Demer, ele estava indo muito mal na escola e também foi nesse mesmo ano que os seus pais, eles se divorciaram. O seu pai, ele foi embora de casa, ele foi morar num hotel barato no centro da cidade. E a mãe de Demer, ela simplesmente foi embora com o irmão mais velho, né, com o outro irmão que ele tinha e deixou ele totalmente abandonado dentro de casa. Ela deixou ele sem dinheiro, sem comida, sem absolutamente nada, apenas com uma geladeira velha, sem nenhum tipo de mantimento. Então, o seu pai voltou à cidade, viu que ele estava vivendo uma situação muito precária e começou a ajudar ele. Em 1978, Demer, ele já estava com 18 anos, ele já estava morando sozinho e ele estava na formatura do colegial. Três semanas depois da formatura, foi quando ele cometeu o seu primeiro assassinato. No 8 de junho de 1978, Jeffrey, ele estava andando com o seu carro na cidade e aí ele viu um garoto que ele estava andando na estrada. O nome desse garoto era Joseph Hicks. Ele parou o carro e ele chamou o garoto, perguntou para o garoto onde ele estava indo e aquele garoto falou que ele estava indo para um show de música, para um concerto. Então, o Jeffrey falou para ele, olha, entra no meu carro, eu moro aqui perto, vamos lá no meu apartamento, vamos tomar alguma coisa junto e depois eu te levo até esse lugar aonde você quer ir. E o garoto falou, ah, tudo bem. Ele entrou no carro do Jeffrey, ele foi até o apartamento dele e lá eles começaram a conversar, ouvir música, beber um pouquinho, até a hora que o garoto levantou e falou, olha, eu preciso ir para casa. E o Jeffrey, ele não queria que o garoto foi para casa, ele falou, não, você não vai. E aí que as coisas começaram a ficar mais com... Quando o garoto deu as costas para ele, para Demer, ele pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça do garoto. Quando ele caiu inconsciente no chão, ele foi e estrangulou o garoto até a morte com a própria barra. Demer, ele retirou as roupas do garoto e depois ele se masturbou em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou o seu corpo até um porão e o dessecou, enterrando os seus restos no quintal de trás. Semana mais tarde, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. E Demer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Então ele pegou uma marreta e destruiu os ossos que sobrou do corpo do garoto. Seis semanas após esse assassinato que ele cometeu, o pai de Jeffrey, ele voltou para a cidade, ele já estava com uma noiva. E ele foi visitar o Demer e ele viu que o Demer, ele estava sozinho, vivendo numa situação bem precária no seu apartamento. Então ele estimulou o Demer a se matricular na universidade. E assim o Demer fez, ele foi e se matriculou na universidade que tinha na cidade. Só que o que acontece? Ele tinha um problema muito sério com o alcoolismo, ele bebia demais. E inclusive, num desse tempo que ele se matriculou na universidade, o seu pai foi visitar ele na universidade. E achou ele totalmente caído, largado lá pela faculdade, com as notas assim muito baixas. Foi quando ele saiu da universidade e esse tempo de estudo dele durou apenas três meses. Em janeiro de 1979, o pai de Demer, por insistência, fez com que ele se alistasse no exército. E assim ele fez. Ele se alistou no exército, fez o treinamento básico e depois mandaram ele para a Alemanha Ocidental. Nesse tempo, ele foi descrito como um soldado normal, fazendo as suas atividades de forma normal e comum. Porém, dois soldados, eles falaram que, eles acusaram o Demer de estupro. Falando que, num certo dia, Demer foi, drogou esses dois soldados e estuprou esses dois soldados dentro de um dos carros blindados do exército. Depois disso, Demer conseguiu controlar os seus impulsos, porém, paralelo a isso, ele ainda sofria de sérios problemas com o álcool. Então, o exército foi e deu a dispensa para ele e deram para ele uma dispensa honrosa, porque até então ele era um bom soldado, né? E deram para ele uma passagem de avião, falando que ele podia, ele tinha o privilégio, ele poderia viajar para qualquer lugar do país. Então, ele escolheu viajar para Miami Beach, porque ele não queria voltar para Wisconsin. De acordo com as informações de Duffer, se ele voltasse para a cidade onde estava o seu pai, ele não queria mostrar mais um fracasso para o seu pai que ele fez na vida. Ele foi para Miami Beach e, lá em Miami, ele conseguiu alguns empregos, mas ele não ganhava muito dinheiro. E o que ele ganhava, ele gastava com drogas e bebidas. Então, quando a situação dele ficou muito crítica, ele foi e ligou para o seu pai e pediu para o seu pai ajuda. Então, o seu pai foi, o seu pai, o pai dele era um homem bom, gente, porque o tanto de chance que esse homem dava para o Duffer, não está escrito aqui, né? Então, ele foi, pegou o Duffer e falou, não, volta para casa, vamos ver o que a gente vai fazer. E quando ele voltou para Wisconsin, o pai de Duffer falou, olha, vou mandar você para você morar com a sua avó, porque acho que a sua avó vai te colocar nos trilhos. Duffer, ele foi morar com a sua avó e lá ele vivia muito bem. Ele fazia as tarefas para ela, ele acompanhava ela na igreja, procurava emprego e, no geral, ele vivia sobre as regras que ela empunhava para ele. Porém, no começo de 1982, ele conseguiu emprego e parecia estar se recuperando. Mas, depois de dois meses, ele foi demitido e passou os próximos dois anos desempregado, vivendo do dinheiro que a sua avó lhe dava. Em 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público. Ele foi condenado a pagar uma multa. É importante ressaltar que Demer, ele cometeu o primeiro crime dele quando ele saiu do colégio. Depois de anos, ele voltou a cometer os seus crimes novamente. Então, assim, os crimes que eu falo de assassinatos, não de estupro, porque ele tinha estuprado os caras no exército e fazia coisas indecentes em públicos. Mas, os assassinatos mesmo, ele começou depois de alguns anos, desde o seu primeiro, quando ele matou aquele garoto na formatura do colégio. Demer, então, ele passou a frequentar saunas e bares gays e, nesse período, suas fantasias de dominação sexual voltaram. Nos encontros sexuais que tinha, Demer se queixava que seus parceiros se mexiam demais e ele não gostava disso, porque ele gostava de dominar os parceiros. Ele afirmou que, na época, ele passou a ver as pessoas como objetos e não seres humanos. Então, Demer, ele encontrava-se com homens, ele colocava o sonífero em suas bebidas e depois os estuprava. Depois de, pelo menos, 12 incidentes como esse, Demer, ele foi proibido de entrar na sauna gay que ele frequentava. Algum tempo depois, o Demer, ele viu uma notícia no jornal de um garoto de 18 anos que havia sido morto e ele mostrou a notícia da morte, do enterro e tudo certinho. Então, o Demer, ele começou a pensar por que não ele começar a ter relações sexuais com pessoas mortas, né? Já que ele tinha um fetiche de gostar de ser o dominador, das vítimas das pessoas não se moverem. Então, o que ele fez? Ele foi até o cemitério e ele tentou desenterrar o corpo desse garoto, mas sem sucesso, era uma missão impossível. Então, ele acabou desistindo e não deu certo. Em agosto de 1986, ele foi preso após se masturbar na frente de um garoto de 12 anos, próximo a um rio na cidade. Ele foi acusado de conduta desordeira e ele foi condenado a um ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo para fazer terapias. Demer, ele começou a frequentar bares gays e aí ele conhecia os garotos e ele simplesmente convidava esses garotos para ir na casa da sua avó. E quando ele chegava lá na casa da sua avó, ele oferecia uma bebida que tinha um sonífero. Esses garotos iam, bebia a bebida, dormia, desmaiava e então Demer, ele ia, matava e estuprava essas pessoas. Isso porque ele não conseguia ter prazer sexual com as pessoas vivas ou conscientes. Demer, ele atraiu para casa da sua avó um prostituto chamado Demis Dextator. Ele era um índio americano de 14 anos e para convencer e ir com ele, Demer ofereceu 50 dólares e afirmou que apenas tiraria fotos nuas dele. Os dois começaram a fazer sexo e Demer drogou o garoto e o estrangulou no chão do porão. Djeffer deixou o corpo do garoto por lá por quase uma semana antes de desmembrá-lo, da mesma maneira que havia feito com aquele garoto que ele matou quando ele estava se formando do colégio. Após isso, em 24 de março de 1988, Demer conheceu Richard Guerreiro. Ele era um homem bissexual de 22 anos e ele conheceu esse cara do lado de fora de um bar gay. Ele fez a mesma coisa, ele ofereceu 50 dólares para ele apenas para fazer companhia pela noite. Então ele drogou o garoto e estrangulou com uma tira de couro. Demer então fez sexo oral no corpo dele e 24 horas depois o desmembrou, mantendo o seu modus operandi, né, de remover carnes e ossos, jogar os restos no lixo e reter o crânio como por um tempo antes de pulverizá-lo. Demer, ele começou os seus crimes e os seus crimes eram um mais bárbaros que os outros. Eu não vou falar de todos, mas eu vou citar alguns. E como todo assassino em série, ele tinha o seu modus operandi, que era a sua forma de matar, ele tinha aquilo que deixava ele excitado e ele também tinha o seu troféu, que era aquilo que ele sempre pegava da vítima como um troféu de que ele era o bonde, que ele matou, como todo assassino em série faz, né, todo assassino em série tem o seu tipo e alguns deles tem até o seu troféu da vítima. Em setembro de 1988, a voz de Demer pediu para que ele se mudasse, afirmando que não aguentava mais ver ele trazendo homens tarde da noite para casa. Além disso, o cheiro que emanava no porão estava ficando fortíssimo. Jeffery, então, encontrou um apartamento de um quarto na Rua Norte 25 e em 26 de setembro, um dia após a mudança, ele foi preso por drogar e molestar um garoto de 13 anos que ele havia levado para o seu apartamento para simplesmente tirar fotos dele. Em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual de segundo grau em incitar uma criança para fins imorais. Durante um período de duas semanas, ele voltou para a casa da sua avó, mas mesmo com o processo na justiça, ele ainda não deixou de ir atrás das suas vítimas. Anthony Sears era um rapaz de 24 anos, de origem multirracial, que Demer conheceu do lado de fora de um bar gay no dia 25 de março de 1989. Segundo Jeffery Demer, ele se aproximou de Anthony sem intenção de cometer um crime, mas Demer acabou levando ele para o porão da sua avó e eles então fizeram sexo oral. Até que Demer foi, drogou Anthony e o estrangulou. No dia seguinte, ele colocou o corpo dele na areia da avó, onde ele decapitou o corpo e depois esfolou. Ele então retirou a carne do corpo dele e pulverizou os ossos, com os restos sendo jogados fora no lixo. De acordo com Demer, Anthony era extremamente atraente e foi a primeira vítima que ele resolveu guardar partes dos corpos, preservando a cabeça e a genitália dele em acetona. Quando ele se mudou para um apartamento novo, Demer fez questão de levar os restos que sobrou, que seriam as partes íntimas e a cabeça desse garoto do Anthony, junto com ele. Em 23 de maio de 1989, Demer foi sentenciado a cinco anos de liberdade condicional que era onde ele podia trabalhar durante o dia e dormir à noite na prisão. Ele foi considerado um criminoso sexual. Mas essa condenação durou apenas por dez meses, porque em dez meses, Demer estava completando a sua pena da prisão 100% na rua. Ele não estava mais em liberdade condicional dessas que ele podia dormir na prisão, mas ele podia passar o dia inteiro dentro da casa dele. Demer se mudou para um apartamento em Oxford, no quarto 213, na rua Norte 25, em Millwake. A região era notória por ter altos índices de criminalidade, mas era perto de onde trabalhava na fábrica de chocolate e os pagamentos do aluguel eram de apenas 300 dólares. Inclusive, foi nesse apartamento que ele levou a cabeça mumificada e o pênis de Anthony Sears com ele. Toda essa trajetória que aconteceu na vida dele, como ele conseguia levar numa mochila, na mala, uma cabeça e um pênis. Não, é porque ele foi preso. Aconteceu toda uma trajetória na vida dele. Tipo, ele ainda conseguia, ele ainda fazia questão de levar com ele cabeça e as partes íntimas do rapaz que ele matou. Mas ainda no seu novo apartamento, obviamente, ele não ia deixar de ir atrás das suas vítimas. Então, ele estava sempre tentando ir em saunas gays, pontos de ônibus, pubs gays. Inclusive, até em lugares onde garotos menores de idade se prostituíam. Tudo isso, ele ia atrás de mais vítimas. Em junho de 1990, ele traiu para o seu apartamento Ernest Miller, um homem de 22 anos e nativo de Chicago. Ele ofereceu para esse cara 50 dólares para passar a noite com ele. Ele tentou fazer sexo oral nele, mas o Ernest disse que não ia fazer porque isso custaria um dinheiro extra. Então, o Demer se afastou e lhe ofereceu uma bebida que já tinha droga dentro dessa bebida, obviamente. E como ele não tinha tantos soníferos, a vítima não ficou totalmente consciente e Demer teve que matá-lo cortando a sua veia carótida com uma faca. Então, em questão de minutos, o Ernest Miller faleceu. Ele levou seu corpo para o banheiro e tirou fotos com uma polaroide do cadáver em posições sexualmente sugestivas antes de desmembrá-lo. Durante o processo, Demer beijava, conversava com o crânio da vítima. Demer, então, pegou o coração da vítima, embrulhou junto com os bíceps e porções de carne da perna do Ernest em sacos plásticos e o colocou na riladeira para consumo. O resto da carne e os órgãos da vítima ele dissecou usando o soylex, separando o osso da carne. Para preservar o esqueleto, Demer colocou os ossos em uma solução de avejante leve por 24 horas antes de deixá-lo para secar por uma semana. Durante o primeiro semestre de 1991, alguns vizinhos começaram a reclamar que vinha um cheiro muito estranho da casa de Demer e que também que eles escutavam barulhos muito estranhos que vinham de lá. O síndico do prédio chegou a ir até a casa de Demer e ele falou para Demer que as pessoas estavam reclamando e que dentro do apartamento dele estava saindo um odor muito ruim. Então, Demer, ele foi e falou para o síndico que não, que isso era porque a geladeira dele tinha estragado, a geladeira dele tinha queimado e estragado todas as comidas que tinha dentro do freezer. Em uma outra situação, Demer, ele falou que o cheiro era porque o seu aquário quebrou e ele não teve tempo de limpar e ele estava cheio de peixes mortos dentro do seu aquário e por isso que a casa dele estava cheirando tão mal. Demer, ele drogava, estuprava, matava as suas vítimas. Ele desossava, esquartejava e guardava as partes mais atrativas para ele das suas vítimas. Ele também consumia as partes das suas vítimas sendo considerado como uma prática canibalista e necrofilia. Ele costumava se masturbar em cima do cadáver e logo depois praticava sexo anal, oral com o defuto e depois ele os guardava. Simplesmente guardava os corpos para quando ele se sentisse com vontade ele ia lá e voltaria a ter relações sexuais. Ele fotografava todo o processo e dizia sentir prazer ao ver as fotos. Demer, ele também comia as partes das suas vítimas e quando eu falo comer, ele literalmente cozinhava. Ele mesmo chegou a falar que ele não conseguia temperar com sangue porque ele não gostava do gosto do sangue mas ele fazia questão de retirar as partes das suas vítimas e temperar com temperos caseiros mesmo cozinhar as partes humanas e que ele sentia prazer sexual na hora que ele estava digerindo aquilo. Ele não bastava ele comer as partes das pessoas como ele se sentir excitado e muitas vezes até se masturbar enquanto ele comia de acordo com o prazer que ele estava sentindo. Ele também chegou a falar que ele sentia prazer simplesmente em transar com as suas vítimas depois que elas estivessem mortas com os órgãos para fora e ele não transava com a vítima ele transava nos órgãos porque ele dizia que ele sentia prazer porque era quente, úmido e ele gostava daquela sensação e que aquela sensação deixava ele muito excitado. Em julho de 1991 Jeffrey se aproximou de três homens e ofereceu 100 dólares para que um deles o acompanhasse em seu apartamento para um ensaio fotográfico nu. Um dos rapazes que aceitou a proposta foi Tracy Edwards de 32 anos. Ele aceitou a oferta e ao entrar no apartamento de Demer Edwards notou que o cheiro horrível impregnava em todo lugar. E ele também viu caixas de ácido clorídico no chão. E Demer justificou falando que ele estava apenas limpando tijolos então que aquilo não era uma coisa séria. Depois dos dois conversarem um pouco Demer pediu para Edwards virar a cabeça para ver o seu aquário com peixes tropicais. Quando ele distraiu o olhar Demer colocou uma algema no seu pulso e o rapaz então perguntou o que estava acontecendo e Demer tentou, sem sucesso, algemar os dois pulsos mas ele não conseguiu. Então ele pediu para o garoto acompanhá-lo até o quarto porque Demer queria tirar fotos dele pelado e era como era que ele queria as fotos. Uma vez que eles entraram no quarto Edwards reparou nas fotos polaroides dos homens nus colados nas paredes e na televisão passava o Exorcista 3. Ele também notou um tambor azul de 215 litros que era a origem do cheiro tão ruim que estava impregnando em todo o apartamento. Então Demer foi, tirou uma faca e apontou para ele e Demer falou assim que apenas queria tirar fotos dele. E para acalmar Demer o garoto começou a mostrar que estava tudo certo, que ia cooperar com ele começou a desabotuar a camisa e ele começou a falar que estava tudo bem que ia dar tudo certo mas que ele precisava ir ao banheiro. Ele disse para Demer que ele estava muito apertado que ele queria ir no banheiro mas que era para Demer ficar tranquilo que ele queria o dinheiro e que ele ia cooperar para as fotos que Demer queria. Então Demer falou, tudo bem, pode ir ao banheiro vamos tomar umas cervejas e aí Demer foi e ofereceu uma cerveja para ele e eles ficaram um tempo conversando e aquele garoto já estava desconfiado do que podia acontecer ali mais ou menos no cenário onde ele estava. Então o garoto foi e falou para ele de novo que iria no banheiro por conta das cervejas que eles tinham tomado e quando ele foi no banheiro ele percebeu que Demer estava bem distraído que inclusive ele não estava segurando nem a faca e nem as algemas na mão então foi a chance que ele teve de simplesmente conseguir fugir da casa. Nesse mesmo dia estava tendo uma ronda de policiais na cidade de Wisconsin ali no bairro e os policiais se depararam com um garoto negro nu, algemado, correndo pela rua desesperado então os policiais foram e pararam esse garoto para ver o que ele estava fazendo porque ele estava correndo pelado pela rua então esse garoto ele foi e ele falou que ele estava sendo vítima de homicídio que ele foi atraído para a casa de um cara que ele estava num encontro homossexual só que a casa do cara tinha muitas coisas bizarras e que ele tinha certeza que aquele cara ia matar ele então ele foi e falou onde ele estava o apartamento que ele estava que era o apartamento de Demer e a polícia foi até lá os policiais foram até a casa de Demer e foi recebido por um jovem super simpático super bacana um jovem que não demonstrava que ia fazer qualquer coisa e Demer falou para os policiais que ele estava num encontro sexuário mas é que ele gostava de uma coisa mais pesada e que ele acha que o garoto ficou assustado e foi e saiu correndo e que ele falou assim para os policiais que ia até inclusive pegar o gema para mostrar para eles que era uma coisa totalmente inofensiva só que o policial ele sentiu que tinha um cheiro muito estranho que vinha do apartamento dele e que aquele apartamento estava meio esquisito então quando Demer virou as costas para ir pegar o gema no quarto o policial entrou dentro do apartamento dele e o que o policial ele presenciou quando ele entrou dentro do apartamento foi algo extremamente chocante nos corredores, nas paredes tinha fotografias de cadáveres vísceras e cabeças decepadas as surpresas encontradas no interior do imóvel deixavam muitas pessoas completamente perplexas na pia da cozinha estava um torso humano rasgado na tábua de carne possuía um pênis fatiado pronto para ser cozido e na geladeira uma cabeça estava em estado avançado de decomposição no congelador três cabeças acondicionadas em sacos plásticos além de diversos restos humanos foram encontrados em tôneis repletos de torsos apodrecendo os oficiais identificaram naquele apartamento o resto dos mortais de 11 pessoas todos eram homens e a maioria eram negros no total Jeffrey Dahmer matou 17 pessoas entre os anos de 1987 e 1991 contudo ele foi processado pelo estado de Wisconsin por apenas 12 homicídios de primeiro grau na classificação norte-americana em 1992 Dahmer foi levado ao julgamento e ele alegou que ele estava totalmente ciente de todas as coisas que ele tinha feito o que foi um depoimento totalmente contraditório com o que o advogado dele pediu para ele fazer ou falar porque o objetivo do advogado dele era mostrar para o júri que ele simplesmente era uma pessoa totalmente afetada psicologicamente maluca e por isso que ele tinha feito todas aquelas coisas a defesa apresentou 45 testemunhos durante o julgamento as quais relataram o comportamento estranho do acusado e suas desordens mentais e sexuais por outro lado a acusação representada pelo promotor Michael Macken demonstrava que Dahmer era frio premeditado e perfeitamente capaz de controlar os seus impulsos após 5 anos de deliberação o júri chegou ao veredito que Jeffrey Dahmer era culpado pelas múltiplas acusações de homicídio formuladas pela acusação sua sentença foi de 957 anos de reclusão caso o Dahmer ele simplesmente ele confessou todos os crimes ele disse que estava ciente que estava tudo normal e ele não estava mentalmente afetado e sim ele estava totalmente ciente de tudo aquilo que ele estava fazendo inclusive nessa mesma época ele pediu para o promotor para o promotor dar para ele uma bíblia de presente e depois que ele foi condenado e ele entrou na prisão ele começou a seguir o cristianismo ele dizia que parece que a sua mãe já seguia o cristianismo e ele queria começar a ser praticante dessa religião em maio de 1994 Dahmer foi batizado na prisão por Roy Hatchcliffe um ministro da Igreja de Cristo até novembro do mesmo ano Hatchcliffe visitou Dahmer pelo menos uma vez por semana onde conversaram sobre o prospecto da morte com ele perguntando se estava pecando contra Deus ao continuar vivo em uma entrevista com Stone Phillips da Dateline NBC Dahmer afirmou se uma pessoa não pensa que existe um Deus responsável então qual é o sentido de tentar modificar seu comportamento para mantê-lo dentro dos limites aceitáveis é assim que eu penso de qualquer maneira na manhã de 28 de novembro de 1994 o Dahmer foi logo pelas 8 horas da manhã ele saiu para fazer as suas atividades designadas com dois presos um chamava Jesse Anderson e outro Christopher e eles foram fazer as suas atividades para fazer a limpeza do chão do banheiro da academia da prisão e eles ficaram 20 minutos sem a supervisão policial e nesses 20 minutos um desses presos simplesmente pegou uma barra de ferro e ele bateu na cabeça de Dahmer tanto nele como de outro preso e os dois ficaram feridos o policial ao ver aquilo levou ele imediatamente para o hospital o outro preso que apanhou também ele teve alguns ferimentos superficiais mas o Dahmer não aguentou e ele veio a óbito de acordo com o relatório da autópsia de Dahmer também constatou que além da pancada na cabeça o homem que matou o Dahmer ele pegou sua cabeça e bateu várias vezes com a sua cabeça na parede então mais uma vez por isso que ele não aguentou os ferimentos e faleceu se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo que se interessou pela história de Dahmer queria falar para você que não acaba por aqui a história dele que a Netflix anunciou que o Ryan Murphy vai estar produzindo a série The Monster no Netflix e quem vai protagonizar essa série que vai contar a história de Dahmer vai ser o Evan Peters ele faz a série American Horror History o pessoal estava comentando muito disso na internet então assim temos poucas notícias sobre a série apenas quem vai fazer o papel do Jeffer e que vai ter a série e que a gente vai poder saber muito mais sobre a história dele aí com esse documentário que a Netflix vai lançar se você gostou desse conteúdo se você gostou desse vídeo deixa o seu gostei deixa o seu like deixa aqui nos comentários falando para mim o que você achou desse vídeo o que você achou desse caso se você já conhecia se você não conhecia se você achou bizarro me conta vamos conversar sobre o caso que eu tipo meu Deus eu amo conversar sobre casos acho isso muito interessante deixa aqui embaixo nos comentários para mim se eu souber mais notícias sobre as séries eu deixo lá no meu perfil do Instagram ou no meu perfil do TikTok eu vou deixar o link tudo aqui embaixo na descrição do vídeo obrigado por vocês estarem até aqui assistindo o vídeo se inscrevam no canal deixem o like e é isso gente muito obrigada um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau please like and subscribe to the channel e aí e aí